O RACE O Brombeiro no alto da ponte, que antes era represa, mas agora não tem água, só tem ponte, só tem represa, só tem... Aliás, de onde veio a água da represa, né? Tem um riozinho ali, mas é um riozinho bem michuruca, né? Como é que enche a represa? Complicado. O vírus passa por aqui, a gente sabe. São contas novas, né? Olha só, nível 20, são contas novas. Não são jogadores muito experientes. Às vezes são jogadores que têm a mecânica um pouco triste. Esse aqui, muito provavelmente, um Zé Controlão. Testa as armas, né? Se você é novo no jogo, vou dar uma dica aqui do Ogrão. Você não tá familiar com as armas. Cara, só não pega metralhadora leve. Aquelas metralhadoras mais rambão, pega rambão, não. Pega submetralhadora. Se você tiver com uma sub, qualquer sub você tá bem. E se tiver com rifle de assalto, tá bem. Sub rifle de assalto é um combo muito legal, tá? Uma dozinha pode ser também no lugar da submetralhadora, né? Pra perto. Não precisa nem ficar testando muito. Tec 9, que é o que esse cara aqui tá pegando, ó. A OTS 9, também uma sub muito legal. E de rifle de assalto. Na temporada anterior tava com a C58, né? A C58 não tinha erro. Era só você falar assim, ah, pega qualquer C58. Até a branca. E tá tudo bem. Olha o vagabundinho por ali em cima. Já mirou muito bem. A OTS 9. Vem o spray do Cinemon. Então, tenta dar aquele sprayzinho. Viu bastante rápido, hein, o vagabundinho por ali. Meteu bala. Rotaciona. Esse aqui tem nível 40, né? Um pouco mais experiente. Helicóptero pegado por ali. Rotaciona. Não consigo ver exatamente o que esse jogador tá pensando passando por aqui. Não tem caixa, não tem nada. Acho que ele tá receoso de tomar tiro. Parece que não é um duo que se comunica, né? Parece que eles caíram na partida e pegaram o duo aleatório. Cada um vai pra um lado. Estão pegando corrida de suprimentos por ali. Por exemplo, fadinha aqui. Fadinha é uma arma ok. Fadinha é uma arma ok. Tá de OTS 9. Tech 9 por aqui, ó. 24 balinhas. É pouco. 24 balas é muito pouco pra SMG. Queria que eles tivessem colocado um pentezinho mínimo aí de 32, 40 balas. E aí? Seria Cinnamon e Vírus o duo vencedor da queda? Aí nós teremos que dar aquela observada, né? Vírus e Cinnamon. Ah, puxa a mira, observa por ali, não acha ninguém. E vão rotacionando apenas. Jovens, em modo duo, em modo solo. Tenta as balas por aqui, muito distante, muito complicado. O que vocês gostam de fazer na partida? Vem o spray, não acerta nenhum o Cinnamon. O helicóptero já leva a pior. É desabilitado, desce o vagabundinho. Era o Flavandanda. Toma bala. O Cinnamon acaba sendo eliminado. Isso aqui é muito importante, hein? Tá caído, marca o inimigo. Marca em tempo real pra ajudar o seu parceiro. É o Vírus na sua tela. Vírus por aqui. Luta e depois ressuscita. Treta primeiro. Elimina o perigo. E depois você resta o seu parceiro. Se bem que aqui a posição era até ok. Mas o ideal é você treta primeiro. Hum, que bela jogada de granada, hein? Rolou o Michael Jordan por ali. Conseguiu fazer a cesta. E o Flavandanda eliminado. E também o Stoner. Compraram caixa de armamentos por aqui. Já com o dinheiro dos meliantes, dos vagabundinhos. Cineman e Vírus acompanhados por aqui. Vocês preferem ruxar ou vocês preferem jogar taticamente pela vitória? Coloquem aí nos comentários. Mande sua mensagem pra gente ler. Estamos aqui no SBT Games Oficial na Twitch.tv. Às 8 da manhã, todas as sextas-feiras. Olha a bala. Olha a bala. Transiciona por ali. Já tem marcação. É um duo bem mais eficiente do que os duos que a gente tava acompanhando, né? E essa skin aqui do Cinnamon, veja como ele deixa um rastro roxo. O que que tá acontecendo? Olha, essa skin aqui, tipo... Eu não recomendaria o meu pior inimigo. Olha que porcaria essa skin. Você quer, por exemplo, fugir de um parceiro? Ele vê o seu rastro, né? Um meliantezinho. Olha só. Você vira a skin e não fica um rastro roxo. Deve ser bug do paraquedas, né? Que você cai com... Não é possível, velho. Não faz o mínimo sentido. O vírus pegou a CX-9. CX-9. Cara, eu gostei muito dessa sub. Mas é uma sub que quando você põe o paint de 50 nela, ela fica com velocidade de movimento de rifle de assalto, velho. O gostoso de você usar uma sub é você ter velocidade de movimento alta. Não faz o mínimo sentido. Mas que hora que o Warzone fez sentido, né? O Cold War, o MW... Não faz o mínimo sentido você ter uma submetralhadora que é pesada. Eu entendo que é um jeito de balancear as armas. Ela seria uma concorrente para a Mach 10. Mas hoje é uma porcaria, velho. Quando eu vi a velocidade... Quando eu comecei a sprintar com ela e vi que ela era pesada, e senti, falei assim... Isso aqui tá errado, velho. Isso aqui tá errado. Troquei ela, peguei uma Mach 10 no chão. A Mach 10 tem 5.08 metros por segundo de velocidade. Essa sub tem 4.84, se eu não me engano. Falei, isso aqui tá errado. Quando eu fui ver os status, eu falei não. Tirei imediatamente do meu loadout. O Cinemon está por aqui. Ele fica apaixonado pela RPG, né? Ele perguntando, né? Essa é a RPG, como brilha, né? Que bonita. Anda olhando para baixo. Ele anda... Que porcaria é essa? Ah, foi o tiro. Que é a arminha de paintball, né? É a MP5 de paintball. Aquela que atira e vai fazendo blá, 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 ir colorindo o alvo. É interessante para você atirar na Rose, né? Na Rose, às vezes você atira na Rose. Tem dificuldade de identificar. Afinal de contas, uma skin cinza, bem porcaria. Se vocês gostam desse tipo de espectador de iniciantes, manda mensagem também. O que ele vai puxar aqui? Ghost. A MP5 com espectro e regeneração rápida. Galera, regeneração rápida, velho. É um perk que fica ali, talvez, em quarto, quinto lugar dos perks mais populares do jogo, tá? O vírus pegou o temperado, a gente já fala dele. Hoje em dia, eu diria que o perk mais eficiente, o mais meta, é o sangue frio. O sangue frio vai anular dos seus adversários, tanto o alerta vermelho, quanto o batedor de combate. Que é aquele perk amarelo que sai te espotando pra caramba, te vê de raio-x, marca automático, é horrível. Então você coloca ali o sangue frio, o Ghost. Ainda é o mais perigoso, o mais eficiente do jogo, né? Defensivamente o melhor, sem dúvidas. E aí, em contrapartida, o vírus colocou no perk vermelho aqui o temperado. O temperado, ele faz você passar colete mais rápido, né? No mínimo, uma placa de colete vai colocar você com 175 de vida, o que já é bem interessante, né? A gente sabe como é que funciona no Warzone. Você passando colete, quando você tem três placas, assim, ó, três quadradinhos ali, uma placa de colete vai te completar até o primeiro terço, que é 50. A segunda placa te completa até o segundo terço e a terceira placa te completa até o terceiro terço. Cada uma vale 50. Já o temperado reduz esses segmentos para apenas dois. Cinema 1 por aqui, atrás do carro, pega a sua metralhadora. Que nojo! Que metralhadora é essa, velho? Ok. Peraí. Peraí. Cara, metralhadora... LMG. É muito característica, né? De cheater, velho. LMG é muito característica de cheater. Já tinha me chamado a atenção no topo da ponte, quando ele deu aquele spray de submetralhadora e o cara estava no ré de glitch, estava difícil de ver. Entendeu? Estava difícil de ver. Ele viu e acertou os tiros retinho. Um controle de recuo bom. Muito estranho. Mas aí, quando ele estava no helicóptero... Quando ele estava no helicóptero e errou todas as balas de FAD-14, eu falei, não. Porque o programa cheater, ele compensa o movimento do helicóptero também. Pode estar jogando no console. O console não mira para você, não, querido. Já jogaram no controle? Já jogaram no controle? Se vocês quiserem, eu pego o controle, ligo agora e a gente faz umas partidas no controle para vocês verem como é que é. Que bosta, velho. Mas ele parou aquela hora olhando para o RPG. Aí ligou o hack. Não sei o que rolou. A Stoner é uma metralhadora que tem um controle muito bom. Tipo assim, ela não tem um recuo forte. Mas, cara, nem de longe você acerta todos os tiros assim. Bom, a Activision já anunciou que vem sistema anti-cheat junto com o COD Vanguard, né? Ou seja, 5 de novembro é o lançamento do COD Vanguard, vem sistema anti-cheat junto com um mapa novo. Tem que ver se esse tipo de putaria vai parar, né? Porque é foda. Na transição de temporada, eles falaram, ah, banimos 50 mil contas com cheat. Mandrake demais, né? Mandrake demais, né? O cara é ruim ainda. O cara é horrível. O cara é horrível. Bom. Abuso, trapaça. Companheirismo fraudulento. Nome de usuário ofensivo. Eu entendi frutaria. Portaria. Não, galera. Isso aqui é putaria mesmo. Cheat, trapaça em jogo é putaria mesmo. E se tiver alguma criança aí, desculpa, mas é bom que vocês aprendam. Não saiam falando essa palavra, né? A torta é direito por aí. Mas se é cheater, é putaria mesmo. Desculpa, SBT. Mas trapaceiro em jogo ou na vida é putaria. Não que ele tenha ligado o programa aquela hora que ele ficou olhando para o RPG, mas que ele ajustou alguma coisa ali, ele ajustou. Porque não estava assim antes. Não estava assim antes. Eu fiquei de olho. Aquela hora da ponte lá, se vocês quiserem voltar no começo do vídeo para ver, aquela hora da ponte que ele viu o cara, deu um sprayzinho de SMG. Falei, hum. Hum. No lanche. É nojento, né? Vamos zicar esse cheater? Seria Cinemon o vencedor dessa queda? Queridos espectadores e espectadores de aleatórios, estamos com o Cinemon na tela, eu acredito, hein? Eu acredito. O nosso vencedor de hoje, o glorioso Cinemon. Ele que tem uma movimentação diferenciada, uma mira de ouro. Cinemon, o incrível jogador, ele que usa de LMG, né? Escolheu ali, né? Tem um unlock de tudo, tem todas as skins. Não é à toa que ele usa essa skin exótica, bizarra, que deixa um rastro de peido por onde ele passa e joga de Estônia. Por que que é muito característica de cheater jogar de... Jogar de metralhadora leve? Porque se acaba o pente, ele tem que recarregar, é a hora que ele fica vulnerável. Entendeu? É a hora que ele fica vulnerável. E aí é o que eles não querem. Então eles pegam a LMG, que tem 150 balas, ele consegue derrubar um squad inteiro, se precisar, sem recarregar, sacou? É uma porcaria, né? É um pão com bosta. É um bom pão com bosta. É um excelentíssimo rocambole de cocô. Um bolo de fezes. Mas, né, que a gente acredita, piamente, né? E o duo é o vencedor da queda. Até que o vírus não... Vamos ficar na tela do vírus aqui. Porque o vírus, ele é esforçado, né? Tadinho. O vírus apenas caiu na partida. O vírus apenas caiu na partida e tá assim. Caramba, velho. Meu parceiro tá matando muito. O cara é bom, hein? Acompanha o vírus. Mira por aqui, não vê ninguém. O vírus tá de carazinha e tá de CX9. CX9 não, Bullfrog. Vai entrar o vírus. Vai entrar o vírus. Marca por aqui, tenta identificar o posicionamento. Tem a lanterninha na Bullfrog pra movimentação mais rápida. Passa pela esquerda. Não vê ninguém. Tem a portinha por ali. O gás fecha. Será que vão pular? Aí sim. Pega na saída. Um bom sprayzinho. Conseguiu derrubar o Stoner. Vem o spray do vagabundinho pra cima dele. Bela jogada do vírus. Bela jogada do vírus. Um breve help do Cinnamon que acabou caindo na Claymorp, que é um batata, né? Aí olha o Luth. É um jogador que não é tão experiente, né? E nojo. Vai a bala, vírus. Vai a bala, vírus. Errou a bala. A segunda bala. Vai com calma. Calma de matador. Calma de matador, vírus. Galera, se o jogador tá assim pra você, se o jogador tá se oferecendo, se você viu a cabecinha dele e quer pegar, calma. Tenha calma do matador. É o Romário na pequena área, entendeu? Não atira à toa. Porque o sniper, ele tem um tiro antes do jogador percebê-lo. E esse efeito surpresa, ele é muito precioso. Essa bala você não pode errar. É uma chance. Depois o cara fica ciente, ele começa a deslizar de uma hora pra outra, entendeu? Mas tudo bem, Pires. Tudo bem, Pires. Você é um cara que está aprendendo. Pega a dica do ogrão. O Sinemão Batata, ele já derruba o outro. O vírus marca por aqui. Ah, caiu! Não ressuscita, vírus. Não ressuscita, vírus. Não ressuscita, não, vírus. Isso, garoto. Vai, garoto. Derrubou a dupla. Derrubou a dupla. Chupa, Sinemão! Vai pro colo do capeta! Vai pro colo do capeta, cheater imundo! Cheater imundo! Desgraçadinho! Vai de base, satanás! Satanás! Chire o FPS! Chire o FPS! Com licença, SBT! Colerado Dragão! Colerado Dragão! Que delícia ver um cheater se ferrando! Que glorioso! Colerado Dragão! Colerado Dragão levou o Sinemão de base! Puxa um lobby, Sinemão! Puxa um lobby, Sinemão! YouTube Chire o FPS! Depois dessa play, nós vamos lá no YouTube Chire o FPS! E nós vamos agradecê-lo, tá? Chire o dos cinco picos antigos de Rosan! Discípulo de Mestre Ancião! O Cavaleiro Doco de Libra! Consegue levar um cheater para o inferno! Está queimando no mármore do inferno! Aquele cheirinho de enxofre! Ai, que gostoso! Que dia, rapazes! Que dia! Nerds tetudos, fãs de jogos! Ai, 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 ai! Poucas coisas me dão mais prazer do que ver um cheater! E atenção ao palavreado! Se fuder! Desculpa, eu fico puto com cheater! Eu fico puto com cheater! Eu fico puto com cheater! Tem uma bala por ali, o Chiriu... Não fique com medo, Chiriu! Não fique com medo, Chiriu! E o chat mandando aqui, tomou na jabiraca! Exatamente! Lavou a alma! Exatamente! Tem um ataque aéreo, Chiriu! Mira, Chiriu! Eu acredito! São dois vagumundinhos por ali, só mostra a cabecinha! Vai de ataque aéreo, Chiriu! Vai de ataque aéreo, Chiriu! Vai no dragão, Chiriu! Eleve o seu cosmos, Chiriu, amigo! O F. Misael tá por aqui, foi interpelado pelo vagabundinho, marcado por aqui, já consegue derrubar o Salf Tonic, mais um abate a favor do F. Misael, que tem seis abates no total. O Chiriu tem oito, tem aqui o sprayzinho de submetralhadora, foi pra cima dele o Swing Harry. Vai, Chiriu! Vamos com você, Chiriu! Vai, Chiriu! Foi derrubado, foi mandado pro Gulag. E Misael tem a chance de trazê-lo de volta. Consegue se esconder por aqui? Vai, Misael! Vai que a sua Misael consegue empurrar. Tomou um peito de velha. Tem ali o seu tiro livre. Consegue puxar o rifle de assalto agora com uma bela finalização pra cima do Swing Harry. Final de jogo, hein? Quinta fase, são seis squads ainda online. Vai ser difícil trazer o Chiriu de volta. Difícil trazer o Chiriu de volta, mas nós vamos com ele, o Misael. Nós vamos torcendo pelo Chiriu. Seria Misael vencedor dessa queda? Seria o Misael vencedor dessa queda? Outra bomba de peido de véia. Passa o ataque aéreo, Misael. Transiciona por dentro da train station. Vai, Misael, eu acredito. Põe o seu nome na história do espectador de aleatórios. Você e o Chiriu, matadores de cheater. Matadores de cheater. Caminhão por aqui se esconde. Se esconde, Misael. Se esconde no cantinho. Deixa os caras se acabarem consigo mesmos próprios. Deixa os caras se acabarem por enquanto. Tinha uma centex por ali, poderia ter pegado a segunda. Pega também o seu rifle C-58, marca. Isso, Misael. Isso, Misael. Eu acredito em você. Observe bem antes de transicionar. Vamos, Misael. Misael, fica no cantinho. Atrás da lixeira, por enquanto. Marca aí. Vai devagarzinho. Marca. Tem um rambo por ali. Não atira. Aí sim, cuidadoso. Tem um paraquedas, vagabundinho caindo na frente. Aí é sua, Misael. Aí é sua. Mais um derrubado. Mais um derrubado. Mais outro derrubado. Vai, Misael. Vai, Misael. Boa, SMG. Aí sim. O gás ainda está lento. Para a esquerda tem, Misael. Para a esquerda tem. São quatro vivos. São quatro vivos. Tem máscara, tem toda a paciência do mundo. Cuidado, Misael. Está tomando bala. Com porquê, Misael? Porquê? Foi o vírus. Não é possível que o vírus voltou e comprou aquele cheater safado. Não é possível. Nossa. O vírus voltou do Gulag e comprou o cheater safado. Ou o cheater. É porque eu morri no Gulag. É porque geralmente no Gulag você volta na tela da pessoa que te matou. Então eu pensei que eu tivesse... É porque eu não enfrentei o cheater no Gulag. Eu fiquei fazendo gracinha com o cara. Não. Nossa. Nossa. É esse, né, mô? É. Está aí. Mais que... É. Mas foi close. Vai. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe. Se inscreva no canal Live todos os dias em Twitch.tv. E no SBT Games, às 8h da manhã, às sextas-feiras. Conteúdo exclusivo no Instagram e TikTok. Beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Até vamos lá. E no SBT Games. É Tchau. E no SBT agarruple. É buLet. É bule. Transcrição e Legendas Pedro Negri